Crocodilo do Nilo vs Gorila Quem vence? Vamos analisar 3 itens Tamanho O crocodilo do Nilo tem 6 metros de comprimento 760 kg Nesse quesito, ponto para o crocodilo Mordida O gorila morde a 589 kg Enquanto o crocodilo é capaz de alcançar 5000 PSI Ponto para o crocodilo Agilidade O ataque do crocodilo, que chamamos de bote, dura meio segundo Além de alcançar 12 km numa explosão em terra e 30 na água Já o gorila estudos sugerem que eles possuem o dobro de fibras de contração dos humanos Além de alcançar 40 km Ponto para o gorila Observações O crocodilo só tem a mordida a seu favor Mas os seus dentes cúbicos não cortam O gorila tem força muscular para erguer um crocodilo de 760 kg E resistência para suportar um grande esforço físico Diferente do crocodilo, que é um animal de sangue frio O gorila tem mais recursos, poder de tomar decisões e uma maior força corporal E mais chances de vencer esse duelo